Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. O meu nome é Samira e nesse vídeo aqui eu vim falar se o Troca Milionária realmente vale a pena, se você vai estar conseguindo aí ter resultados, né? Com todos ali os sinais que são dados, né? Com tudo que é passado dentro do treinamento, enfim, gente. E eu peço que vocês fiquem muito até o final, pra vocês não se arrependerem, não jogarem dinheiro fora. Eu não quero que vocês fiquem frustrados, então fica até o final, tá? Eu e meu marido, a gente gosta bastante dessas coisas de aposta, eu aposto junto com ele. Então a gente conhece um pouco aí, né? A gente não é especialista nem nada, tá? Mas a gente gosta desse assunto, então por isso que a gente tenta sempre se aperfeiçoar, né? E foi isso que a gente fez comprando o Troca Milionária e foi uma das coisas muito boas que a gente fez porque a gente teve um direcionamento, né? A gente sabe que sem gerenciamento a gente não consegue ter muitos resultados, né? Às vezes você pergunta pra fulano, ciclano, às vezes não tem tantos resultados porque não teve todo o passo a passo. E foi exatamente isso que a gente fez, a gente foi atrás de um passo a passo, tá? E graças a Deus a gente conheceu aí o Troca e foi uma das melhores coisas que aconteceu porque os sinais, gente, a gente gostou bastante. A gente sempre entrava, às vezes, em sala VIP gratuita e não sabia de onde vinha os sinais, de quem era, enfim. E no Troca é diferente, a gente recebe aí sinais de 3 em 3 minutos pra fazer uma aposta boa. O único investimento que você tem que fazer é pra você tá entrando aí no batch, tá? Que eles são 30 reais, então você vai tá entrando e vai tá fazendo aí suas melhores... Vai tá tendo os melhores sinais, né? Pra fazer aí entradas e você também não vai tá gastando muito e não vai tá quebrando a banca. E bom, você vai tá recebendo aí os melhores sinais, tá bom? E você já vai tá copiando e colando, né? Pra basicamente é isso, gente. Copia e cola, você já vai tá colocando lá os sinais no robozinho certinho, tá? O robô, ele manda sinais, igual eu falei, de 3 em 3 minutos, sinais de qualidade, sinais bons mesmo. Ele pega ali tudo e manda os melhores sinais pra você tá postando. E claro, né, que tem o grupo VIP do Telegram, que as pessoas compartilham resultados, que você vai tá recebendo aí os sinais, então você tem que ficar ligadinho no grupo, tá? E, gente, a partir do momento que você adquire ele, você vai ter acesso no seu e-mail, você vai ter todo o passo a passo da instalação e tudo mais, e lá vai ter as aulas tudo certinho, tudo bem completo pra você ter os melhores ganhos, né? E acertos aí nesse mundo esportivo, enfim. Mas eu e meu marido estamos tirando aí 300 reais por dia, gente, só com apostas. E vocês não vão acreditar. É dinheiro real, né? Claro, tem pessoas às vezes que ficam ainda com o pé atrás, eu mesma ficava com o pé atrás. Ah, será que realmente é verdade, funciona? E sim, gente, é dinheiro real. Aqui é o dinheiro que a gente sacou, porque realmente é dinheiro real, a gente consegue ter na nossa conta, que foi uma das melhores coisas que a gente fez, porque como eu falei, são sinais de qualidade, a gente recomenda, assim, um passo a passo, um negócio mais sólido, né? Uma estratégia ali sólida, é um sinais de qualidade mesmo de pessoas que realmente já estão ganhando no mercado e querem passar esse conhecimento. E claro que o treinamento é o conhecimento pra você ter. E, gente, eu peço que vocês tomem muito, muito cuidado pra não se frustrarem, porque a gente sabe que é um mundo que você às vezes vê pessoas ganhando, fazendo muito dinheiro. Mas calma, gente, você vai começar do zero, assim como eu comecei, e você vai caminhar até ter os seus primeiros resultados. E aí, todo dia, você vai ter aquele lucro, se você fazer tudo certinho, o picola certinho, tá? Cuidado pra não se frustrar, né? O mercado, ele é muito bom mesmo, mas basta você aplicar e ter constância que você vai conseguir sim. E, claro, né, toma muito cuidado aonde vocês forem comprar, pelo amor de Deus. Teve um colega do meu marido que tentou comprar, ele quase comprou aí no Mercado Livre, e, infelizmente, quase caiu um golpe, porque ele tentou comprar. Enfim, ele pediu estorno, mas era um produto que simplesmente não vinha, não chegava no e-mail dele. Então, tome muito cuidado, pelo amor de Deus. Eu vou estar deixando o site na descrição e no primeiro comentário. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um grande beijo, tchau! Tchau! Tchau!